Como que você avaliaria um país diferente se você quisesse ir morar e trabalhar no exterior? Pois é, o vídeo de hoje vai ser sobre morar e trabalhar fora do Brasil. Se você caiu aqui de paraquedas e ainda não sabia, eu não moro no Brasil, eu moro na Holanda. Inclusive, nesse ano de 2022, eu completei quatro anos vivendo aqui, o que foi um tempo bom o suficiente para eu já ter conhecido os pontos positivos e os pontos negativos sobre essa terrinha aqui. E até como forma de homenagem aí por esses últimos quatro anos, eu vim trazer aqui hoje quais são as quatro maiores vantagens e as quatro maiores desvantagens de viver aqui nos Países Baixos. Então, se você sonha em morar e trabalhar no exterior, ou se você está curioso ou curiosa para saber mais sobre como é a vivência aqui na Holanda, eu recomendo que você assista esse vídeo até o final. Todas essas coisas são bem importantes de você avaliar, independentemente do país para onde você for. É importante que você analise o que é negociável para você, com quais essas desvantagens você realmente consegue conviver antes de você tomar essa mega decisão que é mudar de país. E, aliás, por falar em decisão, se você está aí confuso, sem entender como é que eu vim parar aqui, já tem um vídeo onde eu conto toda a minha trajetória, a minha história desde 2016, quando eu saí do Brasil. Eu vou deixar esse link em algum lugar por aqui, na descrição do vídeo ou no card, então você pode ir lá depois. Mas, por enquanto, bora começar falando da primeiríssima grande vantagem de vir trabalhar e morar aqui na Holanda, que é a receptividade com estrangeiros. Essa é uma das coisas mais importantes para você observar, dependendo de onde você quer ir, até porque ninguém quer emigrar para um país onde não se é bem-vindo, né? Então, assim, apesar da gente ter esse certo receio, um certo até preconceito com relação ao norte da Europa, pela cultura e até os idiomas serem muito diferentes, a Holanda, especificamente, é um país muito acostumado a receber profissionais de várias partes do mundo. Quando eu falo dessa receptividade, eu estou considerando, é claro, as grandes cidades onde estão a maior parte dessas pessoas, né? Ou seja, Amsterdã, Utrecht, Rotterdam, Aya. E, além disso, uma outra grande vantagem que eu vejo aqui é que, apesar do idioma aqui oficial ser holandês, ou nirlandês, como ele deveria ser chamado, o profissional estrangeiro que chega aqui com um inglês muito bom consegue se virar muito bem nos primeiros meses. Eu acho que um cenário desse tipo seria diferente se a gente estivesse falando de países como França, a Espanha, Itália, ou até mesmo a Alemanha. Mas é claro que eu indico que você sempre tente aprender o idioma local do país que você for morar, até porque, primeiro, né? Você que está indo morar nesse país e você precisa se adaptar e saber se comunicar com essas pessoas no idioma delas. E, segundo, porque isso pode te abrir muito mais oportunidades e portas aí, profissionalmente falando. Um profissional que já está legalizado aqui e que fale muito bem o holandês, por exemplo, consegue se candidatar a um leque muito maior de vagas de emprego e talvez até ganhar mais. E a segunda grande vantagem em viver e trabalhar aqui na Holanda tem a ver com segurança e infraestrutura, que, vamos combinar, né? São duas coisas super importantes quando a gente considera sair do nosso país. A Holanda, em geral, é um país bem seguro. As taxas de criminalidade aqui são bem baixas. Inclusive, há um tempo, eles tiveram que fechar prisões porque não tinha necessidade de deixar todas elas abertas. Eu diria que, na grande maioria das vezes, você pode andar tranquilamente nas ruas ou com o seu telefone ou com a sua câmera, inclusive, sem se preocupar tanto com assaltos ou crimes mais sérios. É claro que podem ter furtos, roubos, crimes de todos os tipos acontecendo, mas a chance disso acontecer no país como um todo é bem menor. E quando a gente fala de infraestrutura, a questão do transporte é um dos maiores destaques. A Holanda é um país relativamente pequeno que você consegue atravessar de carro aí dentro de umas 5 horas e o principal meio de locomoção aqui para você ir entre cidades são os trens. Existem conexões muito boas aí entre diferentes regiões e cidades aqui no país. Então, é justamente por isso que uma vez eu já citei que é muito normal uma pessoa ter o emprego dela em Amsterdã e morar em outra cidade, porque é mais barato o aluguel e tudo mais. E aí, ela consegue ir para o trabalho dela todos os dias de trem e que geralmente é pago pela própria empresa. E ainda falando em locomoção, você provavelmente já ouviu falar que aqui na Holanda, quem mandam são as bicicletas, né? Várias cidades aqui são planejadas pensando nesse meio de transporte e em formas de facilitar o trajeto das pessoas de bicicleta para o trabalho, para a escola e tudo mais. E ainda sobre infraestrutura, uma outra coisa que me chamou bastante a atenção que é um pouquinho diferente do Brasil é a questão do abastecimento. Quando você se muda para um apartamento ou para uma casa, você consegue escolher qual empresa vai fornecer energia para você e de que forma essa energia vai ser fornecida para a sua casa. Isso tudo depende da cidade onde você vai morar, é claro, mas eu não me lembro de ter tido nenhum problema de abastecimento desse tipo em nenhum lugar que eu morei. Então tem toda essa facilidade na contratação desses serviços e raramente você vai ficar na mão com eles. E agora falando sobre carreira, a terceira grande vantagem aqui da Holanda é o leque de oportunidades de trabalho que esse país oferece. Além da taxa de desemprego ser bem baixa aqui com relação ao Brasil, tem muita empresa internacional com sede ou com filial aqui na Holanda, então por isso é muito normal você ver várias vagas legais e oportunidades interessantes em grandes multinacionais. Depois do Brexit, isso se intensificou um pouco mais até porque muitas empresas que tinham a principal sede lá no Reino Unido por conta da burocracia, da politicagem e tudo mais, acabaram se mudando para países aqui perto e para a Holanda também. E aí, muitas vezes, essas grandes empresas que têm a sede por aqui, elas atendem vários países pela Europa e pelo mundo, então elas frequentemente precisam de profissionais que falem mais de um idioma, incluindo, é claro, o português, o italiano e o espanhol, o que abre aí mais portas aí para a gente. E como a gente está falando aqui de oportunidades de trabalho e de carreira, é claro que eu ia citar aqui como quarta vantagem um dos pontos pelo qual o norte da Europa é mais lembrado, os altos salários. O salário mínimo aqui nos Países Baixos gira em torno de uns 1.600, 1.700 euros, isso se ele não aumentou, eu não tenho o número exato, mas isso já é uma média bem mais alta com relação a outros países, tipo Portugal, Itália. E uma outra coisa que faz com que muita gente que imigra para cá ganhe ainda mais é um benefício fiscal que o país oferece para profissões altamente qualificadas que eles não conseguem suprir com gente aqui de dentro mesmo. Então, além deles facilitarem a questão do visto, inclusive, para essas profissões, esse benefício fiscal faz com que as pessoas ganhem um salário líquido ainda maior. O nome desse benefício fiscal é Regra dos 30%, eu pessoalmente não tenho ele porque eu emigrei numa condição diferente, numa condição de trabalho que não tinha como incluir ela. Mas eu vou abrir aqui um parênteses porque tem várias notícias falando que talvez essa regra vá mudar, ou que ela vai durar menos. Então, se a Holanda for o seu principal destino, eu sugiro que você pesquise bastante sobre isso. E agora vamos partir para as desvantagens em viver e trabalhar aqui na Holanda porque com grandes salários e grandes oportunidades de trabalho, é claro que também tem o quê? Grandes impostos. O imposto sobre salário do trabalhador aqui nos Países Baixos é bem alto dependendo do quanto você ganha. Você pode considerar aí uma margem de 30%, 40% ou até 50% se o seu salário for extremamente alto. Como eu já falei, existe um benefício fiscal para esses profissionais altamente qualificados, o que aumenta a quantia líquida que você ganha aí todo mês. Até aí você pode me falar tudo bem, né Adeline, eu pago um alto imposto, mas isso retorna para mim em segurança e infraestrutura. Só que tem uma coisa que muita gente esquece de pesquisar, inclusive, que são outros tipos de impostos extras que podem surgir. Por exemplo, aqui na Holanda, dependendo da cidade onde você vive, de onde você vive e com quantas pessoas você vive, existe um imposto que é cobrado anualmente sobre o tratamento do lixo e da água. E esse imposto, meus queridos e queridas, ele é alto. Ele é bem alto. Então, embora tenha um ótimo serviço de abastecimento por aqui, às vezes não fica tão claro o porquê desse imposto ser tão caro. Até porque, muitas vezes, dependendo de onde você mora, você mesmo precisa separar os seus cicláveis aí do seu lixo e precisa levar ele num lugar que nem sempre é perto da sua casa. Sinceramente, ter que separar o lixo dentro da minha casa para depois levar ele, às vezes, até uns 500 metros do meu endereço não é algo que eu gostaria de pagar bem caro, né? E a segunda grande desvantagem de viver aqui nos Países Baixos, você provavelmente já ouviu falar por aí, que é o clima. Ok, né? A gente pode até já ter como expectativa de que morar no Hemisfério Norte é morar num lugar que vai ser frio na maior parte do ano. Só que quando a gente fala da Holanda, a gente recebe também um combo aí de coisas climáticas que tornam a vivência aqui um pouco mais frustrante. Especialmente por conta das mudanças climáticas, é claro, é bem normal, às vezes, durante o inverno, você ter uma onda de calor que dure duas semanas e logo depois disso você ter neve. E o contrário também já aconteceu, de você estar numa época em que claramente deveria ser verão, mas aí você convive muito com chuvas e ventos e tempestades. Mas ainda assim, eu diria que uma das coisas que mais me irritam com relação ao clima daqui não são nem as variações de temperatura e tudo mais, e sim as rajadas de vento. Especialmente se você considera usar a sua bicicletinha pra você ir trabalhar, te prepara pra gastar muito mais perna aí, porque o negócio é forte, viu? Já a terceira grande desvantagem de viver aqui nos Países Baixos e eu considero um ponto de atenção muito grande pra você avaliar é o sistema de saúde. O que acontece é que quando você se registra como residente em alguma cidade aqui desse país, você também já é obrigado a assinar um plano ou um seguro saúde que custa, no mínimo, geralmente, de 90 a 100 euros por mês. Até aí, tudo bem, né? A questão é que o sistema de saúde em si e a forma como a Holanda encara a medicina é diferente do Brasil. A medicina que a gente pode falar ou pelo menos a experiência que a gente tem é de que ela é mais curativa do que preventiva. O que significa que pagando, às vezes, 100 euros por mês, mesmo assim, você vai lá no seu médico geral porque a gente não pode ir em especialista antes de passar por esse médico da família e ele pode ou não te negar um exame de sangue ou um exame preventivo qualquer que seja sem que haja uma necessidade extrema de fazer isso. E essa é uma das coisas mais frustrantes para quem vem de um país como o Brasil em que ou você vai no SUS e consegue marcar algum exame às vezes com tempo de espera mas você consegue ou às vezes você consegue marcar cirurgias enfim ou consegue ir num dermatologista de uma forma muito mais fácil mesmo pagando do seu bolso. Aqui, mesmo pagando existe essa certa resistência e certa dificuldade mas é importante deixar claro como você vem para cá e você tem que ter esse seguro-saúde obrigatoriamente você pode escolher qual empresa vai te fornecer esse seguro e que coisas você quer que estejam inclusas nesse seguro por exemplo se você vai fazer um tratamento de fisioterapia você pode já incluir isso no seu plano mensal e você também pode escolher a franquia que você vai desejar pagar desse seguro porque se tiver cobranças extras por exemplo você paga até um certo valor e depois disso o seguro é que arca com tudo pensa mais ou menos como se fosse uma franquia de seguro de carro que é o que me ajudou a entender melhor isso e agora a quarta desvantagem em morar aqui na Holanda ela não vem por último à toa ela consegue me irritar mais do que a questão do clima do sistema de saúde dos impostos e tudo mais que é a moradia eu preciso que você grave muito bem na sua cabeça o que eu vou te falar agora o mercado imobiliário aqui nos países baixos é uma selva nesse país tão pequenininho como é a Holanda que você consegue atravessar em umas 4 ou 5 horas de carro tem mais gente do que casa pelas últimas estimativas que fizeram aparentemente a gente tem um déficit de mais de 200 mil casas existe um certo esforço em se construir cada vez mais casas de ter mais conjuntos habitacionais e tudo mais mas claramente isso está longe de ser um problema resolvido e o que acontece quando a gente tem uma demanda muito grande por uma coisa e pouca oferta é que os preços atingem níveis astronômicos o que é algo terrível porque mesmo que você venha para cá com um salário mais alto talvez como imigrante qualificado e benefícios fiscais pode ser que você ainda assim gaste uns 50% do seu salário só para morar esse é o terceiro apartamento que eu estou vivendo aqui com o meu noivo e a nossa cachorrinha e em todos eles a gente teve uma certa dificuldade ou para achar o lugar que seja dentro do preço que a gente pode pagar ou para achar um lugar que aceite cachorro porque tem isso também quando você vai alugar algum imóvel pode ser que o dono tenha certas exigências às vezes eles não querem nem que você divida esse apartamento com outra pessoa então enfim como se não bastasse a questão do preço tem essas exigências extras aí que dificultam ainda mais na busca e considerando além de tudo que para quem não está acostumado aqui na Europa os imóveis costumam ser bastante antigos com cozinhas banheiros muito velhos e tudo mais então se você além de tudo é como eu e gosta de ter uma cozinha nova para você cozinhar que prefere ter um banheiro ou uma casa um pouquinho mais reformada isso pode aumentar ainda mais suas dificuldades e enfim eu diria que essas quatro coisas elas são extremamente irritantes mas também são extremamente importantes de você saber e de você pesquisar sobre em qualquer país que você for morar porque se tem uma coisa que eu aprendi nesses últimos quatro anos é que essas quatro coisas podem causar grandes problemas na sua vida quando você vai morar no exterior e você está despreparado para lidar com elas e agora eu queria saber de você qual dessas vantagens mais te atrairia para você viver aqui ou para você morar em algum país e também me conta qual dessas desvantagens você acha que é a pior de todas e que talvez até te faria mudar a sua decisão sobre morar no exterior e se tudo isso que eu te falei só te motivou ainda mais a querer trabalhar fora mas você não sabe nem como levar a sua carreira para o exterior ainda dá uma olhada nesse outro vídeo aqui ali eu vou te contar sobre cinco formas e possibilidades de você encontrar emprego fora do Brasil então corre lá porque pode ser que uma dessas possibilidades seja perfeita para a sua profissão eu te vejo de volta aqui em breve e até a próxima eu te vejo de volta